Música No ponto de vista agropecuário, temos um projeto em carteira, onde já conseguimos, através das instituições de especialidade de administração do Estado, sobretudo no município de São Japão, já temos um espaço territorial que corresponde a cerca de 60 hectares, onde já temos uma parte que já começou a produzir, sobretudo na produção de bananá, temos citrinos, entre abacaxi, jamaais e outras coisas, laranjeiras. Em outro tipo de produção, temos já, nessa altura, algum produto do campo já em curso, em venda, que já está a ser colhido, sobretudo em Junguba. Temos cerca de 2 mil toneladas de quilos de Junguba, mas nessa altura, como o campo, temos alguma dificuldade em termos de transformação, porque normalmente a atividade agrícola sempre compadeceu com a indústria. Transportar produtos do campo para a fábrica seria a melhor opção. E sendo assim, neste grupo Samacuj, pretendemos, com a nossa parceria brasileira, em criarmos pequenas indústrias para facilitar, sobretudo, a transformação de produtos do campo para a fábrica. A área de fábrica, normalmente, possamos fazer chegadas a diversos consumidores, que possam ser primários, finais e etc. E quanto às condições hidrográficas, a área, que já fiz referência, está situada no meio de três rios normais, onde possamos, com tecnologias adequadas, eventualmente, extrair, colocar, como chamam, processo de conduta, de canalização, para permitir a rega daqueles produtos que, sobretudo, no período seco, a carece de umidade suficiente. Quanto aos meios de acesso, posso dizer que, da via principal, que dá acesso do município até a localidade onde se encontra esta fazenda, dá uma distância de cerca de oito quilômetros. É uma distância, um espaço, que nos possibilita andar a qualquer momento, de dia, de noite, e oferece condições de transitabilidade, suficientes com qualquer tipo de meio de transporte. O que nós vamos precisar é, como se encontra, como é um segmento de espaço que está limitado por um viagem do meio, pretendemos, no decorrer do tempo, trabalhar no sentido de um ponteco, muito desnusado, de forma a permitir ou a sustentar os eventuais meios que poderão passar por ele, tendo em conta que é uma área e poderá requerer muita maquinaria sobre ele, adequarmos a via de acesso em termos de acomodação. Já temos um acampamento nele, com cerca de três habitações, onde o efetivo que presta serviço estão todos acomodados. Como posso dizer, nessa altura temos um número total de trabalhadores que vai até 19, desses temos cinco de sexo feminino, e temos os 14 que são homens nesse sexo masculino. Então, quanto às outras atividades, tudo no princípio é sempre assim, e cada dia que passa uma inovação vamos encontrar, vamos criando uma ideia. O importante para nós é encontrarmos a aceitação para os nossos parceiros, abertura, boa vontade em co-participação e com ideias criativas, para ver se consigamos participar nesse processo tão almejado de diversificação da economia, sobretudo num momento tal comercial como hoje, que a economia, sobretudo a política executiva da gestão financeira do Estado, na altura, dependia quase do petróleo. E considerando que nessa altura o preço do petróleo é aquele que tem estado a conhecer a ocidações negativas ou positivas, Então, possamos contribuir desta maneira com outros aspectos de direção de diversificação da economia, sobretudo no ponto de vista agrária, prestação de serviços e outras formas que possam contribuir para a atribuição de enfocas, para criarem as receitas, e desta maneira contribuirmos, participarmos no orçamento geral do Estado, e, sobretudo, com o cumprimento das obrigações fiscais.